Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff segue hoje para Recife, Pernambuco, onde participa de reunião com técnicos e autoridades de saúde da região Nordeste sobre as ações de enfrentamento de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, dengue, chikungunya e zika. Vamos conversar agora com o repórter Leandro Alarcon, que está no Comando Militar do Nordeste em Recife, onde será a reunião com a presidenta Dilma Rousseff. Leandro, bom dia. Olá, Daniel, bom dia. A chegada da presidenta Dilma Rousseff ao Comando Militar do Nordeste aqui em Recife está marcada para as 11 horas da manhã, horário aqui de Recife. Lembrando que Recife não tem horário de verão, portanto, nós estamos com uma hora a menos em relação às cidades que trabalham com horário de verão. A presidenta deve se reunir com o governador de Pernambuco e também com o comandante do Exército aqui no Nordeste. Outras autoridades também devem participar dessa reunião, como vice-governador de Pernambuco e também ministros. O assunto da reunião, Daniel, como você já falou, são as ações de enfrentamento das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, chikungunya e o zika vírus. O Ministério da Saúde já confirmou, inclusive, que o zika vírus tem relação com os casos de microcefalia em bebês recém-nascidos. Daniel. Obrigada, Leandro, pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com outros detalhes. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada, Leandro, pelas informações e nós podemos voltar a qualquer momento com outros detalhes.